Quando a porta se abrir Nem bem a porta se fecha Você me esquece no elevador Fica a sensação que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro o que a gente fez Te procuro no peito Só enquanto vazio Feito um peixe sem rio Me faltam pessoas